Olá a todos, como é que vocês estão? Pois é, hoje vamos falar de um tema que eu considero essencial e que por vezes há confusão, nomeadamente entre estes dois conceitos. Aliás, há quem considera que são a mesma coisa ou que apenas se trata aqui quase de uma questão de nomenclatura. Mas a verdade é que na área das finanças pessoais estes conceitos estão definidos e não, não querem dizer a mesma coisa. Estes conceitos têm finalidades diferentes e acabam por desempenhar diferentes papéis na sua estratégia financeira e no seu orçamento. Por essa razão, é essencial que fique claro na sua cabeça o que querem dizer antes de iniciar a sua jornada para a liberdade financeira ou qual for o objetivo financeiro que tem para a sua vida. Então, mas afinal, o que querem dizer estes conceitos? Vamos começar então pelo poupar. Poupar basicamente trata-se de uma estratégia para guardar algum dinheiro não gastando ou gastando menos e normalmente com uma finalidade, ou seja, vamos guardar para uma finalidade específica seja para comprar um determinado bem ou serviço ou mesmo cautelar uma situação imprevista e aqui normalmente estamos a falar em guardar o dinheiro em depósito à ordem e a prazo o dinheiro no mielheiro, o dinheiro debaixo do colchão ou seja, falamos em guardar dinheiro com baixos riscos associados e por inerência a baixos retornos portanto, é importante que percebam que poupar, quando falamos de poupar falamos de guardar dinheiro pôr dinheiro de parte agora, quando falamos de investir já falamos de outra coisa então o que é que é, no fundo, a definição, digamos, na área de finanças sociais de investir? investir é o processo de aplicar o dinheiro ou o capital que tem inicial para gerar mais dinheiro ou seja, é uma estratégia para rentabilizar as poupanças isto significa que ao investir está a multiplicar riqueza, está a gerar, espera-se que gere retorno e positivo e aqui, claramente, poderá haver diversos horizontes temporais mas imaginando aqui que o investir está muitas vezes associado a horizontes temporais de médio e longo prazo portanto, em termos básicos, estes acabam por ser a definição destes dois conceitos de poupar e investir portanto, a principal diferença é que poupar acaba por ser e eu quero que isto fique bem presente para vocês que estão a ouvir este episódio poupar acaba por ser o resultado da diferença entre o que ganha e o que gasta é este gap, ok? esta diferença enquanto investir é então multiplicar ora, aqui já começamos a perceber que um precede o outro ou seja, que o investimento pressupõe a existência de poupanças portanto, precisamos de dinheiro para gerar mais dinheiro e agora aqui começamos a fechar novamente um círculo como eu costumo dizer, os pontos começam-se a unir em relação a muitas das coisas que eu tenho vindo a falar ao longo de todos os episódios deste podcast mas já lá vou encerrar-vos e unir-vos aqui alguns pontos mas, poupar e investir são dois conceitos que estão relacionados ou seja, sem poupança é muito difícil acumular recursos para realizar investimentos e por outro lado, um investimento inadequado ao perfil do investidor pode resultar em prejuízo e assim comprometer os recursos poupados portanto, quando falamos de investimento e tenho sempre que fazer este parênteses e deixar sempre esta nota que é, quando falamos de investimentos não há investimento sem risco, ok? sejam ações, fundos, seja imobiliário, negócios não existe ausência de risco, ok? agora, gostava de deixar aqui também alguns pontos relativamente a estes dois conceitos primeiro, em relação ao poupar quando temos poupanças e estamos a falar, lá está em dinheiro guardado nós estamos a falar de ter dinheiro guardado fácil acesso para garantir que temos uma maior liquidez na nossa vida financeira e que temos essa capacidade de aceder rapidamente ao dinheiro e a poupança acaba por ser o guardar acaba por ser um ponto preferido de pessoas com o perfil financeiro mais conservador e que normalmente tem este dinheiro ou não aplicado de todo não é? não aplicado de todo ou se está aqui em algum produto são poupanças que estão em produtos porque se chamam de produtos financeiros ou bancários com risco muito baixo quando falamos de investir estamos a falar de uma maior probabilidade de rentabilização e de maximização do retorno do dinheiro e obviamente que o segredo está a encontrar o investimento certo para o seu perfil de investidor portanto que vai no fundo o que queremos sempre é rentabilizar o máximo possível com o menor risco possível ok? e frisando ainda que existam sempre riscos nos investimentos um ponto que também e quem acompanha este podcast sabe que é um ponto que volta a ele muitas vezes tem a ver com a maravilha do efeito de capitalização ou seja, a ACA o conceito de juros compostos mas para isso para compreenderem melhor irem mais a fundo quem chegou agora convido-vos a ouvirem o episódio número 2 sim, foi dos primeiros porque este é um conceito que poucas pessoas conhecem e quem conhece muitas vezes aplicado à matemática e nunca o traz para a vida real e aplica aos investimentos ok? então uma das questões que pode surgir é então o que é que é melhor? é poupar ou investir? e como facilmente podem perceber pela definição e pela diferenciação de cada uma destas ações ou seja, o ato de poupar ou o ato de investir obviamente que vai depender de uma análise pessoal não é? caso a caso é necessário fazer uma análise da situação financeira da pessoa e saber qual é que é o objetivo que pretende ou qual é o destino que pretende dar a esse dinheiro mas como já aqui falei já virou quase mantra de quem acompanha o Manibar deixar só aqui só para perceber enquanto nós estamos aqui a definir objetivos o ideal é que o primeiro patamar digamos assim seja garantir um fundo de emergência ou seja, seja a constituição de um fundo de emergência que podem ouvir no episódio 4 para quem ainda não o fez e depois garantir daqui a nossa base a nossa segurança isto obviamente depois de já otimizarmos de olharmos para o nosso orçamento e otimizarmos aqui os nossos receitas e despesas portanto começarmos a canalizar a poupança para a construção de um fundo de emergência e a partir daí a poupança que fazemos ser com determinados objetivos sejam de curto sejam de longo prazo por exemplo poupar para objetivos de curto prazo pode ser para um carro para umas férias e aqui sempre que falamos de vou poupar para um carro vou poupar para umas férias falamos em poupar e não de investir para um carro e investir para umas férias porque nós estamos a guardar dinheiro e aqui a intenção até nem é assumir risco agora se o nosso objetivo for garantir um complemento de reforma imaginando que ainda estamos há umas décadas desse objetivo então já podemos pensar em investir ou seja aplicar as nossas poupanças pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós e agora já começam a perceber por que razão dizemos muitas vezes aplicar as poupanças podemos ter poupanças mas se não as aplicamos elas continuam a poupança e não se multiplicam ou seja não criam riqueza e outro ponto quando falamos aqui de poupança de investimento que pode surgir é então quanto é que eu devo poupar quanto é que eu devo investir e poupar dinheiro quase sempre deve acontecer antes de investir o dinheiro porque tem que pensar nisto como a base sobre a qual a sua casa financeira é construída e o motivo é simples a menos que receba uma grande herança não é que lhe caia dinheiro assim de repente são as poupanças são as suas economias que vão fornecer digamos que o capital necessário para os investimentos ou seja a poupança vai ser a matéria-prima para os investimentos e depois o ativo o instrumento que nós escolhermos será o combustível que vai fazer com que os investimentos andem e cresçam ok e como é que conseguimos poupança e agora é que percebem como começamos a unir os pontos e a remeter para o primeiro episódio de todos que falámos aqui no Manivar a base o primeiro alerta que eu quis deixar aquilo que falei em primeiro lugar e foi o quê? que há dois lados da equação que normalmente só se fala num deles mas quem enriquece é quem aumenta o peso do outro lado portanto e estou a falar obviamente quando nós temos se a poupança se a poupança é a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto não é? e portanto quando há aqui uma diferença positiva quando eu gasto menos do que ganho eu tenho aqui um gap tenho aqui uma poupança e então eu tenho dois lados da balança para mexer que é se eu de repente gastar muito menos eu estou a conseguir aumentar a poupança mas há a partir de um determinado momento em que eu não consigo não gastar menos ok? já estou ali eu costumo usar a expressão nos meus mínimos olímpicos portanto a única hipótese que eu tenho é ganhar mais portanto eu agora até vou usar silogismos e olhem que eu era modéstia à parte fortíssima em silogismos e filosofia portanto se para criar riqueza temos de investir se para investir precisamos de poupanças e para poupar mais do que reduzir os gastos temos de ganhar mais logo para criar riqueza temos de ganhar mais tcharam prémio nobel parece lógico não é? e é daí também os silogismos mas é óbvio que normalmente não se fala nisto porque ninguém nos ensina a ganhar ninguém nos ensina a gerir dinheiro aliás e dizer que eu já trabalho com a área de literacia financeira educação financeira com jovens até aí com escolas portanto já é uma bandeira que eu tenho de há muitos anos e aliás ainda este ano tivemos um programa e agora por causa da covid suspendemos o programa presencialmente onde tínhamos aulas que dávamos a jovens e crianças de educação financeira onde ensinávamos ou seja fazíamos o papel que a escola acaba por não fazer através do Money Lab através de vários programas que tínhamos e a verdade é que ninguém nos ensina nada sobre educação financeira ninguém nos ensina a como gerir o nosso dinheiro nós achamos que o sabemos e fazemos um bocadinho empiricamente e de acordo com a nossa esfera de influência ou seja das pessoas que estão à nossa volta e que nos vão dando aqui as primeiras diretrizes os primeiros conselhos e que nós próprios vamos acabando por mimetizar com alguns comportamentos portanto cortar meus amigos cortar todos sabemos mais ou menos aprende-se fácil é reduzir aquelas dicas todas muito práticas e que muitas vezes convidam até para a televisão para ir dar e que as pessoas gostam muito gostam muito há muitas muito óbvias há outras mais criativas mas o reduzir meus amigos o reduzir não é assim para uns é mais difícil do que para outros porque lá está tem a ver com a nossa educação teve a ver com a nossa jornada como nós lidámos tivemos mais ou menos dificuldades e depois também a forma como encaramos o dinheiro não tem só a ver com isso tem a ver com a forma como nós encaramos o dinheiro mas como eu digo não é agora depois de atingir os mínimos olímpicos que nós definimos e não estou a falar aqui de viver sobreviver ou viver num limiar da pobreza não é isso que eu estou a falar mas nós definimos um padrão a partir dali eu já enxutei o meu orçamento todo e já não há mais nada portanto se eu quero aumentar a minha poupança se eu quero ir buscar aqui a base não é como eu estava a dizer mais matéria-prima para colocar a render eu tenho que ganhar mais eu tenho que gerir melhor e de forma inteligente não é e isso significa mais do que literacia financeira isso significa ter inteligência financeira e meus amigos quando chegamos à inteligência financeira é como se libertássemos o gênio da lâmpada mágica é por os tais óculos da riqueza que eu muitas vezes falo e vemos tudo com mais clareza passamos a ver oportunidades em todo o lado em vez de problemas ou seja quando nós somos e quem tem costuma acompanhar as nossas formações os nossos programas de mentoria sabe e eu falo muitas vezes disto e noto e portanto temos também aqui uma experiência nisso de as pessoas conseguirem depois de fazer os nossos programas olharem e passarem a ver oportunidades e mesmo quando são deparadas com o desafio ter a capacidade ter a inteligência financeira para ir à procura de soluções e ir à procura de soluções fora da caixa porquê? porque eu tenho mais conhecimento mas acima de tudo porque eu reprogramei em minha mente e estão a ver como se ligam e quem já ouve o podcast sabe que temos aqui um episódio que para mim é extremamente importante acabamos por ter dois sobre a questão da reprogramação financeira e que é é super importante e que é uma das grandes bases para o atingir de determinados objetivos ou do sucesso financeiro o que quer que isso represente para cada um tem a ver com esta parte da reprogramação da nossa mente financeira mas então afinal o que é mais importante ou mais relevante Bárbara podem vocês perguntar afinal é poupar é investir porque se não poupamos não temos para investir mas se não investimos não queremos riqueza se guardamos no curto paraso é só poupar e não aplicar em que é que ficamos? Ora como já devem ter percebido os conceitos são complementares mas ainda assim há um ponto para mim que está mais associado a um dos lados mas que quer dizer pode estar associado a um dos lados aos dois aos dois mas que é um ponto que é como se acrescentasse aqui um terceiro alicerce um terceiro pilar quando falamos deste tema que é ter disciplina ser consistente criar o hábito se estabelecer o hábito poupança automática e seguir o conceito de base das boas práticas de finanças pessoais que é o pago-se assim em primeiro lugar ou seja não esperar pelo final do mês para que sobre e retirar logo à cabeça ok? ou seja mal eu recebo o dinheiro eu coloco uma parte de lado e para isso recordo o episódio 3 vão ouvir que complementa isto quando eu faço isto vai ser muito mais fácil eu conseguir atingir o objetivo portanto ter disciplina é muito mais eficiente em termos de atingir achieve de atingir o objetivo a que me propus do que estar sempre à procura do melhor investimento no mercado do melhor momento no mercado para a maioria das pessoas será a consistência da poupança e consequentemente do investimento que fará atingir os seus objetivos a consistência acaba por ela própria ter aqui o efeito de capitalização a consistência é muito importante a consistência portanto quando falamos de investir o ideal também é definir uma estratégia de acordo com o perfil de risco e falo do perfil de risco no episódio 5 portanto de acordo com o perfil de risco os objetivos e automatizar o processo a minha experiência demonstra isso que é quando nós automatizamos o processo porque as pessoas estão nas suas vidas algumas têm objetivos mais ambiciosos outras menos ambiciosos e às vezes as pessoas têm objetivos ambiciosos mas desadequados com o seu tempo de vida desadequado depois com o que conseguem efetivamente fazer não é? portanto depois o que é que acontece não conseguem falham e aqui não há problema vou dizer não há problema em falhar mas estou a dizer o que é que isto depois condiciona o processo que é se eu estabeleço objetivos demasiadamente ambiciosos e eu digo o friso o demasiadamente não é que eu acho mesmo que nós devemos ter objetivos ambiciosos que nos tirem que nos incomodem não é? que nos façam crescer sou pena de com algum conformismo que também não os possamos atingir mas se eles forem demasiadamente fora não é? da nossa zona o que é que acontece nós não atingindo esses pequenos patamares do objetivo vamos ficar frustrados vamos fracassar e vamos nem é fracassar é vamos falhar o objetivo e vamos dizer ah pois realmente isto não vale a pena e pronto e o que é que acontece abandonamos portanto mais vale de forma regular e consistente nós estabelecemos algo e irmos depois porque depois com a consistência naturalmente os baby steps não é? passinho a passinho nós conseguimos depois começar naturalmente vamos dar passos maiores e aí mesmo dentro depois quando olhamos para o nosso orçamento e até podemos encontrar gastos que para nós sejam desnecessários podemos canalizar utilizar também isso para poupar e aí atualizar o processo de automatização ou seja vamos imaginar que já temos o processo todo automatizado ou seja já defini que vou fazer uma transferência regular para aquela conta e depois quando está naquela conta quando tem aqueles objetivos eu poupo para ali ou poupo para acolá e de repente há alguma alteração na minha vida seja através de ganho lá está seja através de ganhar mais seja através de eu de repente deixei de ter uma despesa e passei a ter capital disponível e mais dinheiro não é eu posso ou gastar utilizar aquele dinheiro para um gasto ou posso guardar para um objetivo de curto prazo portanto não vou aplicá-lo ou posso de repente ok tenho mais capital disponível para investir ok então eu já tinha vamos imaginar o processo de investimento a estratégia de investimento toda ela muito aliada eu vou atualizar não há mal nenhum em eu estar agora para mim enquanto educadora financeira é muito importante dizer que é importante termos uma estratégia e poupar é muito importante investir é muito relevante e como percebem não são a mesma coisa mas são complementares irá precisar de um para alimentar o outro e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um episódio aproveitar ainda para agradecer a todos os ouvintes que estiveram presentes no nosso magnífico evento Money Lab Summit foi um verdadeiro sucesso mais de 2.400 pessoas passaram pela grande conferência online de finanças especiais e educação financeira ao longo de 3 horas o feedback que recebi foi incrível e realmente tanto eu como os oradores a quem eu fiz chegar também o feedback não poderiam ter ficado mais satisfeitos para quem perdeu a oportunidade meus amigos para a próxima estejam aqui mais atentos isto é como nos investimentos e nos negócios e na própria vida as oportunidades estão aí e nós temos de estar atentos e eu compreendo que às vezes não consigamos por vários motivos mas fiquem atentos que certamente haverá novidades não será isto já sabem que eu gosto sempre de inovar não é e nós no MoneyLab gostamos muito de inovar e portanto stay tuned por isso recomendo que subscrevam isto é conselho da amiga ok recomendo que subscrevam a newsletter do MoneyLab basta irem ao site www.moneylab.pt moneylab.pt e subscrever para não perderem nada agora também têm a oportunidade de se juntarem ao nosso grupo de Telegram eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem no grupo porque também fazemos umas dinâmicas e estão a ser preparadas algumas coisas já temos uma comunidade simpática e como sempre é tempo de agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho que tenho recebido a minha profunda gratidão eu procuro sempre responder a todos mas meus amigos são muitos torna-se difícil ok mas no fundo eu tentarei responder o máximo possível que conseguir já sabem que podem acompanhar o meu facebook e o meu instagram barbara underscore underscore barroso cujos links também vou deixar na descrição e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixarem uma avaliação vão também lá ao iTunes deixem uma avaliação também lá para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo ah não vou dizer isso quem partilhar vamos fazer aqui quem partilhar quem partilhar quem enviar ou partilhar ou enviar para um amigo vai eu vou deixar no meu instagram uma imagem ou então na plataforma onde estiverem a ouvir ponham estão a ver aquele bonequinho ah não ponham um fiche um fiche um dedinho para cima ok só isto um dedinho para cima só um dedinho para cima para começar eu vou saber que ouviram até aqui eu adoro fazer isto vou saber que ouviram até aqui ok mas não sejam mentirosos honestidade claro que ninguém vos está a ver mas eu vou partir de princípio com os meus leitores que eu sei que são fantásticos que são pessoas honestas portanto partilhem com alguém e ponham um fiche ok portanto se gostaram não é se fizerem isto ponham o fiche e quanto a nós encontramos então no próximo Manibar Manibar